O mais leve e o mais barato da categoria com placa de carbono do mercado. Você conhece? Hoje, todos os detalhes do Skechers Speed Elite. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos, a partir de hoje o canal sobe um pouco de nível depois de mostrar esse cara aqui. Você já usou algum tênis com placa de carbono, aquela tecnologia revolucionária que promete melhorar nossos tempos e economia de energia? Pois bem, esse aqui é um deles. É o primeiro modelo que aparece aqui no canal, o Skechers Speed Elite. Na verdade, o nome dele não é só isso. O nome dele é Skechers Go Run Hyper Speed Elite. Pois é, esse nome todo porque são todas as tecnologias que aportam esse calçado que promete fazer um estrago no mercado de running no Brasil e no mundo. Porque ele é um tênis com placa de carbono, é isso mesmo. É um tênis extremamente leve, é um tênis de elite e que está disponível para nós corredores comuns. Já pensou você ter um tênis desse no pé? E da categoria com placa de carbono, ele é o mais barato do mercado. O valor dele não chega a 4 dígitos. Mas com o nosso cupom aqui do canal ainda tem desconto. Então se você chegou agora ou está aí de bobeira, já se inscreve no nosso canal. Aqui ó, é importante para poder mostrar esse tipo de material sempre em primeira mão para vocês com o melhor preço do Brasil. Já te falo, certo? Vamos então ali para os detalhes, para ver ele de pertinho? Bota aí então. Vamos então para os detalhes. Isso aqui meus amigos, é uma verdadeira máquina de correr. Primeiro ó, o cabedal dele é um cabedal totalmente diferente. Nunca tinha ouvido falar no material que foi usado aqui, que é o TPU. É meus amigos, um mesh em TPU. Diferente, vou mostrar aqui só por exemplo, vou mostrar muito ele ó. Você lembra desse cara aqui ó, o Razer 3 que eu mostrei há duas semanas atrás? Pois é, é o irmão, tá vendo? É muito próximo, pois é. O Razer não tem essa tecnologia. Olha a diferença do cabedal, do material. Viram só? Pois é, vou encostar o Razer aqui. Muito lindo. Com isso, ele dificulta o tênis a molhar. Não vou dizer que ele é impossível encharcar ou molhar não, tá? Porque treinei na chuva, muita chuva, tem umas duas semanas. Durante o treino, ele não molhou. A chuva caindo, ele não molhou. Mas só foi molhar quando eu enfiei o pé numa poça. Aí não teve jeito. Mas ele não molhou por cima, ele molhou por dentro aqui ó. Onde vazava, onde entrou água, ele molhou. Mas rapidamente secou, tá? Apesar de ser um material diferenciado, ele é respirável, é leve, não esquenta. Treinei várias vezes no sol aqui no Rio e ele não esquentou. Ele não amarrota tanto e é algo assim, extremamente tecnológico. Como vocês estão vendo aqui ó, detalhe. Ele é transparente ó. Então, a cor original dele, aí você fala assim, mas ele é um degradê, um azul com verde, com cinza. Dependendo da cor da sua meia que você calçar, ele vai aparecer. Se eu usei, por exemplo, uma meia vermelha, ele apareceu aqui. Um vermelho, aqui na frente eu usei uma meia preta, ele apareceu um pouco mais preto. Então depende da cor da sua meia, tá? Parte de dentro do tênis, só com o símbolo da Skechers. Única parte de costura que ele tem é aqui ó. Único ponto de costura. É só pra fazer a junção, mas não... você nem sente, tá? É um tênis extremamente confortável, mesmo sendo um tênis de elite, tá? Viram todos os detalhes? A língua dele ó, consegue ver aí? Que é bem fininha, a grossura de um pouco mais que uma unha. Tá vendo só? A lingueta dele, a palmilha dele também, aquele esquema da Skechers que é bem fininho. E meus amigos, ele não tem peça plástica aqui atrás ó. Contra forte? Não tem. Não tem. O que que ele tem? Ele tem uma parte de espuma. Não sei se você vai conseguir ver aí ó. Pra dar um pouco mais de conforto com uma pequena costura aqui. Pra poder dar a firmeza no tornozelo e também aqui ó, no calcanhar. Você consegue perceber a diferença? Isso aqui não é plástico ó. Isso aqui é tipo uma espuma. Toda feita no material direto. Por quê? Porque tira o peso do tênis. Exemplo. Olha aqui o Razor 3. O Razor 3 tem ó, peça plástica. Aqui não tem. Cada parte de plástico que tirou daqui ficou mais leve. Entenderam bem? Vamos voltar aqui então pro Speed Elite. Entressola. Pois bem, entressola, a Hyperbust, ela vem por toda a extensão do calçado. Já é algo assim, absurdo ó. Você vê que ela é bem confortável. Um alto retorno de energia. Vem por todo o tênis. E a tão falada placa de polímero de carbono. Ela vem desde a ponta do tênis até aqui ó. Viu? Ouviu o barulho aí ó? Ó. Isso é a placa de carbono saltando um pouco pra fora. Por quê? Ela que vai dar aquela impulsão prometida de todas as marcas que tem a placa de carbono esperada, a revolução tecnológica dos tênis, tá? Mas ela só vem até aqui. Então se você, como eu, é pesado, faz strike com calcanhar, não vai funcionar. O ideal é você que faz o strike com o médio pé pra poder pegar toda a impulsão que a placa oferece. Entenderam bem? Depois eu explico melhor. O solado, ele vaza aqui ó. Ele vaza o Hyperbust e tem alguns detalhes de borracha injetada da Goodyear. Olha também a diferença. Aqui é o Razor e aqui é o Speed Elite. Olha só a diferença. Tá vendo só? Aqui no meio não tem borracha injetada. Aqui na ponta também não tem. E isso deixa o tênis também mais leve. Porém, não deixou ele mais escorregadio. Como eu disse, eu usei ele debaixo de muita chuva. E aqui na orla vocês sabem que além de tudo tem também muita areia. E eu não escorreguei com esse tênis. Muito confortável e muito seguro que eu achei, tá? Vamos lá então. Peso do tênis. É o tênis mais leve que eu já testei na vida. Tá? Ele é mais leve inclusive do que muito relógio de GPS. No meu tamanho 40, 176 gramas. É, não falei errado não. 176 gramas. Drop de 4 milímetros. O tipo dele de pisada é neutra, obviamente. E bem indicado pra quem é aí, o pessoal que é velocista, que é rapidinho. Tá buscando os melhores tempos e performances nas provas, certo? Tá então em detalhes o Skechers Go Run Speed Elite Hyper. Bem, viram todos os detalhes dessa extrema máquina de correr? Eu fiquei até com medo quando ele chegou de calçar. De tão fininho que é o material, mas ele é extremamente... É tranquilo, você pode calçar que ele não vai rasgar, tá? Foi testado inclusive pelos atletas de Elite da Skechers antes de chegar pra nós. Vamos então pros pontos positivos. E não tem ponto negativo, tem alguns detalhes, né? Porque é um tênis que eu não posso falar mal de um calçado de Elite, de jeito nenhum. Pontos positivos. Extremamente leve. Ele é mais leve do que muito relógio de GPS que nós temos no mercado. Ele é mais leve. Impressionante o peso dele. Como eu já disse, esse modelo aqui tamanho 40, 176 gramas. Procura na sua casa aí o que que você acha. Uma medalha dessa aqui, por exemplo, deve pesar mais do que o tênis. Macio. Apesar de ser um tênis de Elite, ele é macio, ele é confortável, ele é responsivo graças ao Hyper Bust. Que eu já mostrei no Razor 3. Esse aqui ainda é a evolução com a placa de carbono. O que sim, durante os meus testes, eu tive um retorno aí, uma economia de energia. Não tanto, já falo melhor já já. Mas tive uma economia de energia durante os meus treinos, sim. Um detalhe. Muita gente me pergunta sobre a forma dos calçados da Skechers. Esse aqui, ó, é uma forma média. Não é tão estreita, mas também não é larga como o do Razor 3. Porém, pra mim, o 40, como todos os tênis da Skechers, caiu super bem. Depende muito do seu pé, tá? Dependendo do seu uso, do tamanho do seu pé, é interessante você comprar um número a mais. Não foi o meu caso. O meu Razor 3 foi 40 e esse aqui também foi 40. Nas outras marcas eu calço 41. Então fica aí o alerta. Muita gente mandou direto, hein, perguntando, e aí, qual é o tamanho que eu devo comprar? Então fica aí o detalhe pra vocês saberem que a forma dele não é estreita como de vários modelos de Elite e também não é tão larga quanto o Razor 3. Ponto de atenção. Bem, pra quem é esse tênis? Hoje, com o meu peso atual, não seria pra mim. Tô pesando aí quase 90 quilos. É um tênis de Elite, não seria pro meu tipo de corrida atual. Se você tá correndo aí, você faz aí 5,30, 5,20 de pace, só se você correr com a pisada, você fizer o strike com o médio pé. Caso contrário, você vai comprar um tênis de quase mil reais e não vai sentir a tecnologia embarcada nele, que é justamente você fazendo isso, ó. Se você pisa com o calcanhar, não adianta. Eu senti diferença fazendo os meus treinos, sempre me policiando pra poder fazer o strike com o médio pé. Aí sim fez diferença. Eu olhava pro relógio, tava 5,10 e não tava me esforçando tanto assim. Agora, quando eu descuidava, aí, ó, pisava com o calcanhar, já era, esquece. Se você, então, meu amigo ou minha amiga, é pesado, tá voltando a correr agora, não é o melhor tênis pra você comprar, tá? Detalhe, você não pode ter apenas esse modelo. Por quê? Esse modelo aqui é pro trem de tiro, é pra prova, você não vai fazer longão com ele, você não vai correr com ele todos os dias. Por quê? Porque ele vai desgastar. Desgastar é uma tecnologia de ponta. É como se você colocasse uma Ferrari numa estrada de paralelepípedo. Não adianta. Tem que botar a Ferrari ali na melhor estrada no dia da corrida. Entendeu? Então, esse tênis aqui, por exemplo, a melhor dupla seria esse calçado aqui pros treinos de tiro, 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 que você sair o coração pela goela, ou as provas. E pros treinos de rodagem, por exemplo, o Razor 3 que eu já mostrei aqui no canal. Entendeu? Você tem que ter um tênis aliado a ele pra poder não desgastar o tênis com a placa de carbono. E não é pra todo tipo de corredor. Certo? Só pra quem sabe correr com a pisada, com a safa do strike, com o médio pé. Se você tá começando a correr, então, de forma alguma, é um bom tênis pra você. Porque ele, apesar dele ter toda a anatomia e ter todo o estruturado, ele não tem aquele conforto, aquela segurança que o iniciante precisa. Certo? Pra quem é esse tênis aqui então? Pro cara canela seca, pra corredor a canela seca, pra quem já tá correndo bem, você que não tem aí, como é o meu caso, se eu tivesse 10 quilos a menos, com certeza, eu estaria usando ele com mais frequência. Acabando esse vídeo aqui, ele vai ali pro armário e só vai sair em ocasiões especiais. E por que eu tô colocando esse vídeo no canal hoje? Por que na última sexta-feira ele chegou na loja correr? Por que que na chamada do vídeo eu falei que ele é o tênis mais leve e mais barato do mercado com a categoria placa de carbono? Por que? Preço sugeriu dele, R$ 9,99,90. Com todos os tênis com placa de carbono do mercado, todos eles acima de R$ 1.300,00. Esse aqui já chega a... com três dígitos apenas. Mas, pra melhorar ainda mais, com o cupom KILOMETRAGEM você leva 20% de desconto na loja correr e ele sai. Por isso, então, preço de R$ 7,99,92. Ou seja, se esse tênis vai te atender, você vai comprar um tênis com placa de carbono, com toda a tecnologia de um tênis de elite, pelo preço de um tênis de rodagem. Tá bom pra você? Pois é, se você usar o cupom, tá ajudando o nosso canal a dar aquela força pra gente. E, ó, corre pra comprar porque vai acabar. Bem, pessoal, tá aí, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse no início, o canal agora atinge um outro nível mostrando um tênis com altíssima tecnologia como é um tênis com placa de carbono. E você, o que achou? Conheceu agora a tão falada tecnologia? Pois é, meus amigos, ela chegou. Todas as marcas agora praticamente têm um modelo sim, já visando as Olimpíadas, que seriam sido agora em agosto, mas, infelizmente, serão só em 2021. Em breve, tem mais modelos aqui no canal pra comparar. O que você achou? Coloca nos comentários aqui. E se você gostou, dá o joinha, compartilha com um amigo, ou amiga que tá buscando um tênis. Aquele amigo seu, que é amiga também, canela seca, que ele tá sempre correndo, dando aquela paulada, pode ser um bom tênis pra ele ou pra ela fazer as próximas provas que chegarem ou fazer os treinos na volta, aí no retorno aos treinos. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos e mostrar aí, ó, os lançamentos mais tecnológicos do mercado do mundo running pra todo mundo. Já pensou? Chegou na minha mão? Pode chegar na sua mão também. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, o YouTube não manda mais e-mail, então fica atento. Tem vídeo segunda e quinta-feira aqui às 10h15 da manhã. Então, ó, fica ligado, tem sempre novos vídeos aqui. Acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa a Kilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa a Kilometragem tudo junto pra gente poder acompanhar essas postagens de foto lá no Instagram. Se você tá buscando aí um cupom de desconto assim como tem na loja Correr, nós também temos da Ducks Nutrition, 15% de desconto pros suplementos no seu retorno aos treinos. Tá precisando aí? Então, ó, só usar, garante a namorezinha. E tá com saudade das coberturas de provas? Assista na TV Max Rio, tá aparecendo aqui embaixo os horários e as datas das exibições dos nossos vídeos na TV. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho